Você sente muito sono após almoço? Algumas coisas podem estar acontecendo. A primeira coisa é, você dormiu pouco à noite ou dormiu mal, chega na hora do almoço, você come, o sono tá atrasado, te dá sono. A outra coisa que pode estar acontecendo é que você está com uma digestão muito ruim. Ou porque você está comendo alimentos muito pesados, alimentos que o seu corpo não tolera bem, ou então porque você está comendo demais. Então, regule aí as quantidades e reveja o que você está comendo. Uma terceira grande causa são as alergias alimentares. Então, se você tem alergia a leite e fica consumindo leite, se você tem problema com glúten e fica consumindo glúten, se você tem problema com amendoim ou com soja e seu almoço tem alimentos como esse, a sua digestão comprometida vai fazer com que você também fique mais sonolento, porque todo o sangue vai ter que ir para o estômago para dar conta desse alimento, vai faltar sangue para outras áreas do corpo, como o cérebro. Não é que vai faltar, mas vai ter um fluxo menor, certo? Outra questão é a anemia. Se você estiver anêmico, seja por deficiência de ferro, de vitamina B9 ou de vitamina B12, a sua disposição também vai diminuir. Um outro fator é a hipoglicemia de rebote. Então, se você está consumindo muito carboidrato simples na hora do almoço, arroz branco, pão branco, e isso está demais para o seu nível de atividade física atual, você depois vai ter uma hipoglicemia. Ou seja, na hora que você consome esse alimento, chega muito açúcar na corrente sanguínea. Mas aí o seu pâncreas vai fabricar insulina e vai remover todo esse açúcar. E aí o que acontece? Uh, falta açúcar para o cérebro e você vai ficar mais cansado, mais sonolento também. Investiga ainda outras causas de sono em excesso, como hipotireoidismo, como problemas no fígado, fadiga, adrenal e até desidratação. E aí o que acontece?